Atos 4, quem achou diz amém, glória a Deus, versículo 13, a palavra diz, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e idotos, maravilhavam-se, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, eu preciso ler isso de novo, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e idotos, maravilhavam-se, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, uau, nós temos dois homens aqui, como cada um de nós, Pedro e João, e todos sabiam ali, eram informados de que esses homens não eram homens letrados, eles não fizeram uma faculdade de teologia, eles não tiveram mestrado nem doutorado, não, eu não estou pregando contra essas coisas, mas eu estou colocando a glória de Deus, onde deve ser colocada, acima de toda sabedoria e entendimento humano, e esses homens estavam ali, com uma prova de uma manifestação de Deus, um homem totalmente curado, o que você carrega, precisa trazer cura para a igreja, precisa trazer cura para as pessoas, e aqueles homens ímpios, aqueles homens que não criam no Senhor, olhavam para Pedro e João, e sabiam que aqueles homens, estavam com Jesus, é assim que as pessoas precisam nos ver, quando nós anunciamos o nome dele, ou quando estamos em algum lugar, ou quando estamos na nossa fábrica, no nosso trabalho, as pessoas precisam olhar para nós e ver, esses homens, não tem condições de fazer o que fazem, o que fazem, eles estiveram com Jesus, não é possível, o que eles estão fazendo, não é algo normal, natural, é algo tão sobrenatural, é acima deles, é acima do seu entendimento, da onde vem essa compreensão? da onde vem essa manifestação? quantas vezes nós lemos de homens que chegaram num lugar, e as pessoas começaram a chorar, e se arrepender, quando nós vemos avivamento, nós vemos pessoas, que as vezes iam tomar uma bebida no bar, e quando iam tomar, começavam a chorar, mesmo sem ninguém anunciar a palavra a eles, isso é avivamento, transformação, manifestação, mas, o ponto é, estar com Jesus, estar com Ele, as vezes a igreja se torna uma igreja murmurante, porque deixa de andar com Jesus, porque quando andam com Jesus, uma coisa que nós aprendemos com Jesus, é se entregar pelas pessoas, é se entregar por pessoas culpadas, foi isso que Jesus fez na cruz, se andamos com Ele, nos tornamos parecidos com aquilo que Ele é, tendo todo o direito de acusação, Ele se entrega, em favor daqueles que o acusaram, pastor Aquila começou essa reunião, falando, do resumo dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo, como? tudo o que você deseja para você, de melhor, você precisa desejar para o seu irmão, assim como você não quer, que falem de você, não vale do seu irmão, vá a cruz por Ele, morra por Ele, se tem uma coisa que nós precisamos demonstrar, é justamente isso, o mundo com toda a sua lógica, com toda a sua ideologia, com toda a sua filosofia, com todo o seu entendimento das coisas, com toda a sua habilidade, de ler, filósofos, de estudar, tudo o que vem, de uma cultura grega, de estudar, toda a sabedoria da humanidade, o mundo com toda essa habilidade, ele precisa se dobrar, a manifestação, da sabedoria de Deus, em pessoas simples, você entende que isso é glorioso? Basta, estar com Jesus, tem algo mais simples que isso? agora você já viu, que a gente não busca coisa simples? a gente quer complicado? a gente gosta da coisa complicada, se eu chegasse para vocês, e falasse assim, negócio seguinte, vai haver, uma manifestação sobrenatural, mas você vai precisar, vir, durante 12 semanas, às 4 horas da manhã, aqui na igreja, aí você viria, talvez você se sentisse, apto para receber, afinal de contas, eu fiz alguma coisa, e agora eu tenho direito de receber, isso não é entender a graça, o favor não merecido, você já tem, e você tendo, você faz algumas coisas, você entende isso? você não busca para ter, você tem para buscar, é diferente, é diferente, e se eu tenho para buscar, eu consigo entender, como ele se manifesta, ele se manifesta, apesar de mim, deixa eu contar uma coisa para vocês, segredo, só está todo mundo aqui sabendo, e agora do Brasil, porque a gente está online, mais uma vez, eu estava naqueles dias, irmão, sabe aquele dia, que você acorda irritado, até com você mesmo, você vai no espelho e fala, não olha para mim assim, eu estava desse jeito, meu irmão, não estava na minha, melhor versão gospel, estava naqueles dias, difíceis, era praticamente, uma TPM masculina, estava irritado, aí naquele dia, bem naquele dia, eu estou em casa lá, porque quando, às vezes eu fico nesse processo, principalmente antes, agora, eu já sou um cara mais maduro, mas, eu me isolava, eu me escondia, eu falava, eu não quero ver crente na minha frente, vou ficar em casa, e naquele dia, que eu estava assim, né, naquela versão, tão amável, querida, aleluia, meu telefone toca, e eu, sem a menor vontade, de atender aquele telefone, eu fui atender, para ele parar de tocar, estava bravo, já que eu estou tocando, para ver o estado do garoto, e eu peguei aquele telefone, na minha mão, e aí, era uma tia minha, e o pedido dela, era o seguinte, olha, a prima da tua mãe, está indo agora, fazer uma cirurgia na garganta, você sabe, que ela está com câncer, e eles estão pedindo, para que você ore por ela, antes da cirurgia, eu falei, não, não pode, justo hoje, ontem, que eu estava aleluia, ninguém me ligou, agora, que eu estou irritado, aí, uma pessoa me liga, e aí, ela tem todo um histórico, essa mulher, hoje, ela já partiu, e, há uma possibilidade, de ter partido com o Senhor, partiu depois, né, e aí, eu peguei, assim, o histórico dela, era muito ruim, porque, meus avós, quando morreram, essa tia da minha mãe, acabou passando a mão, na herança da minha família, então, não era uma pessoa, que a gente amava muito, deixa eu beber uma aguinha aqui, e que mesmo, convertido, não tem perigo de caisquei não, tá bom, tá tudo balançando aqui, meu Deus, e mesmo convertido, ainda, guardava algumas coisas, no coração ali, sabia que Deus, precisava trabalhar, nesse sentido, e me vem a memória, toda essa história, eu já estava no grau de irritação, a ponteirinha no vermelho, e aí, para me livrar da situação, eu falei, não, então beleza, né, bota o telefone no ouvido dela, deixa eu orar, e fiz, eu acho que uma das piores orações, orações da minha vida, sabe aquela oração, que você já começa no fim, para dizer que acabou, foi mais ou menos, por aí aqui, e aí eu orei, por aquela mulher e tal, e, desliguei o telefone, pergunta se eu acreditei na cura, não, mas eu orei, orei, obrigado, com raiva, mas orei, passou um tempo, eles ligaram de volta, sabe o que aconteceu, os médicos, quando abriram a garganta daquela mulher, não havia mais câncer, eu levei uma surra do Espírito Santo, porque eu entendi que Ele age apesar de mim, o problema é que a gente só quer fazer as coisas para o Senhor, quando a gente acha que está se sentindo bem, quando a gente está alegrinho, acorda alegrinho, aleluia, que bonitinho, e aí quando a gente está nessa versão alegria, essa foi massa cara, e quando a gente acorda feliz, né, com os passarinhos cantando, e aí que dia lindo, e aí a gente acha que está apto, pronto para fazer as coisas para o Senhor, mas Ele opera apesar de nós, você só precisa crer, amém, nós não podemos nos basear por aquilo que estamos sentindo, no momento que Ele precisa nos usar, olha que coisa tremenda, você precisa guardar isso no seu coração, existe momentos que, a gente vai ministrar irmão, eu gosto de entregar a pregadora, aleluia, eu entrego eu mesmo, ninguém precisa me empurrar, eu me jogo, às vezes nós estamos em algum lugar ministrando, as pessoas falam, uau, que mensagem linda, que coisa maravilhosa, mas ninguém sabe que um dia antes, você estava lá, de vida de rei na privada, ruim da barriga, a gente passa, pregando às vezes com dor de cabeça, parece que às vezes, a gente para de ministrar, às vezes não sei o que acontece com a Akira, não, a Akira é muito gospel o cara, é só comigo que acontece, termina de pregar, e olha para mim e fala assim, meu Deus misericórdia, parece que todo mundo recebeu, mas você que estava pregando está vazio, quem já ministrou o Evangelho aqui? Quem já pregou alguma vez na vida? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver você, você sabe o que eu estou falando, não é? Não é assim às vezes? E aí você desce do altar, falando assim ó, meu Deus do céu, foi uma prova, até você está querendo aceitar Jesus, falou uma vida miserável, e as pessoas vêm para você e falam assim, uau, pastor, que bênção, aquela palavra falou comigo, aí você começa a receber daquilo que você falou, através do irmão, aleluia, você quase fala assim, então tá irmão, ora por mim agora, mas o que que acontece? Chega um ponto na nossa vida, meu irmão, que não dá mais para recuar, porque estamos sentindo algo, de ruim, porque aconteceu algo na nossa vida, chega um momento que nós precisamos, permanecer constantes, para que Ele ainda faça, apesar de nós, para que Ele ainda faça, Ele já sabe quem nós somos, Ele sabe que muitas vezes, nós não temos vontade de orar, Ele sabe, mas quando Ele vê, mesmo assim, a gente dobrando os joelhos, Ele nos abençoa, e isso fica registrado no coração de Deus, isso fica lá na memória dEle, Deus não se esquece das coisas, Ele não esquece, cada momento que você acordou cedo, com vontade ou sem vontade, para vir cultuar Ele, Ele não esquece, o banco de dados do Senhor, é uma coisa incrível, nenhum vírus, vai tirar o banco de dados do Senhor, nada vai roubar, os registros, que estão no coração de Deus, ao teu respeito, vou falar isso de novo, nada vai roubar, do coração de Deus, os registros, que Ele tem, a teu respeito, agora nós precisamos ser constantes, o que nos gera constância, estar com Ele, todos os dias, se você desejar Ele, se você estiver com Ele, você vai ver, se constantemente, se constantemente, você estiver com o Senhor, você vai ver, que a sua vida espiritual, ela vai nivelar, e vai ter uma crescente, e você vai ver, coisas acontecendo, que até você, vai olhar, uau, e você vai se admirar, foi isso que, João e Pedro, estavam vivendo naquele momento, você não pense que, João e Pedro, também não se admiravam, de ver, uau, está funcionando, o Senhor, está se manifestando, através de nós, o Senhor, está fazendo, só o Senhor, pode mudar, uma vida, por completo, e Ele, quer fazer isso, através de cada um, de nós, quem vai, conseguir dizer, algo, contra um fato, e aquele homem curado, era, um, fato, para a igreja, convencer o mundo, ela precisa de fatos, e os fatos, vão acontecer, através da vida de vocês, mas vocês, precisam desejar isso, amém, nós não podemos, deixar a nossa, fé se esfriar, não, nós não podemos, achar que, Ele não vai fazer, porque estamos, passando por um momento, não, o momento passa, o que deve, permanecer, é a presença, Dele, nas nossas vidas, dá um pulinho lá, em, Efésios, capítulo 1, até que horas, vai o culto aqui? Eu acabei de sair da introdução, irmão, ai meu Deus, Ele nem falou nada, você viu, estou com pressão aqui, irmão, mas vamos lá, vou dar uma acelerada aqui, eu estou dormindo na casa dele, mas não posso bobear, não, eu fico sem comida, sem, sem banho, não, ele vai ficar me deixando, esperando no aeroporto, aleluia, já perdoei você, é que o banco de dados aqui, também fica, né cara? Ai meu Deus, irmãos, quando o pastor, chegar para você, onze e pouco da noite, falar que tem uma reunião, acredite, vai demorar, tá? Mas também já perdoei, aleluia, eu vou ver neve, glória a Deus, Efésios 1, versículo dezesseis, Amo seus cabelos arrepiadinhos, cara, vocês vão deixar pregar, vamos ficar com bobiça, aqui não fala bobiça, né? Depois a gente traduz, Efésios 1, versículo dezesseis, a palavra diz, não cesto de dar graças a Deus, por vós, lembrando-me, de vós, nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor, Jesus Cristo, e Pai, da glória, vos dê, em seu conhecimento, o Espírito de, sabedoria, e, revelação, guarda isso no seu coração, guarda isso no seu coração, essa é uma oração, de Paulo, falando, olha, não cesto de dar graça, mas isso vale para nós, e o desejo é, que vocês sejam cheios de sabedoria, e, revelação, a revelação, ela vai, te dar, o que é necessário, para liberar, o entendimento de Deus, dentro daquilo que você conheceu, através da sabedoria, pegou? então depois me explica, aleluia, estou brincando, versículo dezoito, tendo iluminado os vossos, o vosso entendimento, os olhos do vosso entendimento, para que sabais qual seja, a esperança da sua, da sua o quê? o que me leva ao entendimento da vocação, sabedoria e, revelação, pegou? por que que é importante eu saber, a minha vocação, no Senhor? porque isso é que vai me fazer, realmente, viver, por Ele, a cada dia, porque quando você entende, a sua vocação, você passa a entender, como é bom, servir ao Senhor, é como se a vida de Deus, passasse por você, de uma tal forma, é como se a alegria de Deus, te tocasse, por que todo mundo gosta, de se sentir útil, por que que o Senhor, gerou isso, dos nossos corações? para nos atrair, ao entendimento da vocação, quando entendemos, a nossa vocação, nós nos sentimos úteis, ao Senhor, e nos sentindo úteis, ao Senhor, nós passamos a viver, coisas sobrenaturais, vamos ler de novo, versículo 18, tendo iluminados os olhos, do vosso entendimento, entendimento tem olhos, para que saibais, qual seja a esperança, da sua vocação, e quais as riquezas, da glória, da sua herança, nos santos, agora eu preciso entender isso, Paulo está dizendo, olha, eu compreendi isso, eu cheguei a esse ponto, de entender o que é sabedoria, que não é apenas, o acúmulo de informações, como eu gosto de descrever, porque o mundo, ele entende, o que sabe é isso, é aquele camarada, que tem o acúmulo de informação, você vai perguntar, sobre helicóptero, ele sabe, sobre carro, ele sabe, sobre tipo de galinha, ele sabe, qualquer assunto, você já viu, tem gente que é assim, dá até uma raiva na gente, o cara é uma enciclopédia, só que a sabedoria de Deus, ela não te dá tudo, de uma vez só, porque nada que Deus te dá, vai te tirar uma coisa, chamada dependência, sabe como funciona, a sabedoria de Deus, ela te dá o necessário, no momento que é preciso, pegou isso? então quando chegam as situações, que é necessário, uma palavra de sabedoria, naquele mesmo momento, você vai ver Deus, enchendo a tua boca, com essas palavras, porque nada que Ele vai te dar, te tira do lugar de intimidade, se Ele nos desse tudo, não precisaríamos mais, buscar a sua presença, por isso que Ele deu a Bíblia, 66 livros, por isso que Ele deu isso tudo aqui, ninguém consegue decorar isso tudo aqui, mas todos conseguem buscar, um pouco dessa porção, diariamente, pegou? porque é o desejo de Deus, a busca, pela sua presença, a permanência na sua presença, estar com Jesus, estar com Ele, se relacionando diariamente com Ele, Paulo estava dizendo, olha eu entendi, eu entendi esse lugar, eu entendi esse lugar, de sabedoria, e chegando nesse lugar de sabedoria, porque irmãos, se você ver a vida de Paulo, você vai ver que esse homem, ele se arriscou, ele se entregou pelo propósito, é claro que ele viu sabedoria, porque cada momento, que ele esteve no lugar, que ele foi questionado, ele viu que saiu dos seus próprios lábios, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e aí vem a revelação, porque liberando, se entende, ah não, você precisa entender isso, como se tem revelação, as vezes as pessoas perguntam isso para mim, como se tem revelação, você quer ter níveis de revelação, você quer aumentar o seu nível de revelação, na palavra, libere mais a palavra, se exponha mais por ele, uma vez nós tivemos uma morte lá no nosso ministério, uma irmã muito querida nossa, no escritório, queridíssima, ela saiu, para pegar um talher que faltava, todo mundo falando para ela ficar, não, ela quis ir, e um homem, que não era um homem bêbado, ele bebeu naquele dia, porque brigou com a esposa, passou reto em uma avenida, e matou, essa irmã da nossa igreja, e aí nós estávamos lá, de luto, chorando muito, com a família, toda ímpia, dessa mulher lá na igreja, os irmãos da igreja, o meu pastor pega o microfone, e começa a orar, para que ela ressuscitasse, eu falei, uau, eu sei que muitos pensaram assim, mas espera aí, vai escandalizar, os ímpios né, mas no fundo, eu ficaria escandalizado, se ele não cresce, que ela podia ressuscitar, ela não ressuscitou, mas ele é um dos maiores homens, que eu já conheci em Deus, porque Deus veio a ousadia, e é um homem, que tem muita revelação de Deus, porque não tem medo, de se arriscar, não tem medo, de tomar uma posição, e assim que nós precisamos ser, nós não podemos ter medo, de tomar uma posição, na nossa casa, às vezes vem mulheres, às vezes vem mulheres desesperadas, na igreja, procurando pastor, para tentar arrumar o marido, seja uma mulher sábia, você vai ver o que vai acontecer, se coloque nesse lugar, seja um homem sábio, você vai ver o que vai acontecer, porque naquele momento, que for necessário, uma palavra de sabedoria, ele vai dar, e tendo liberado, essa palavra de sabedoria, você entra no nível de revelação, e você começa a entender, coisas que você não entendia antes, porque você está dentro, de um processo, porque que você acha, que nós somos o corpo de Cristo, faz uma analogia, se eu pegar, se eu ficar por exemplo, um período grande, em cima de uma cama, sem movimento, isso vai fazer bem para o meu corpo, o que vai acontecer com o tempo? eu vou atrofiar, eu vou precisar voltar, fazer alguns exercíciozinhos, para poder recuperar o movimento, a mesma coisa, é no corpo de Cristo, você foi atraído, para se movimentar em nome dele, e agora como corpo, eu preciso me movimentar, todos nós aqui, temos um dom, todos nós aqui, há um ministério disponível para nós, todo mundo aqui, Deus deixou algo, para que se movimente em nome dele, e a medida que você se movimenta, você vai vendo, que você vai tendo algumas habilidades, que você não tinha antes, mas você precisa, se movimentar, você acha que a gente não pensa, às vezes viajando, às vezes eu estou dentro do avião, e eu começo a pensar, meu Deus, você chega no lugar, as pessoas às vezes, tem uma expectativa, aqui né, e aí a gente chega amarelinho, só que porquê que acontecem as coisas irmãos, porque estamos em movimento, e nos colocando nesse lugar, nós sentimos a sabedoria vindo, e vindo a sabedoria, nós temos a revelação, daquilo que nós sabemos, e isso muda, isso nos transforma, e nós entendemos, que quanto mais, quanto mais a gente for, mais ousados fomos, mais longe irmos, mais nos movimentarmos em nome dele, mais teremos da presença dele, em nossas vidas, eu lembro que quando eu, eu comecei a pregar, e eu pregava mais, e na minha cidade, havia um nível de palavra ali, Deus me dava, um tipo de palavra, e aí de repente, Deus começou a me levar, pelos estados já, e eu senti que mudou, parece que eu olhava para a Bíblia, eu via umas coisinhas novas ali, sabe, e às vezes eu ia falar algumas coisas, parece que o nível mudou também, o nível de autoridade, de ousadia, de doidice, irmão, estou dançando até break agora, aleluia, e a gente vai ter, vai ganhando umas habilidades, mas, eu já estava em alguns estados no Brasil, e de repente, começou alguns convites para as nações, irmão, aí eu já comecei a ficar pirado, porquê? porque a gente começa a se movimentar, e Ele vai dando, Ele vai dando, é que nem o nosso almoço, né, a gente estava agora no retiro, como se faz a comida? Pensando em quantas pessoas vão estar, não é assim? Não é assim? Não é algo simples? como que Ele vai dar o alimento? Nas suas mãos? Como que Ele vai te dar a palavra? Pensando em quantas pessoas você vai alimentar? E quanto mais você desejar isso, mais você vai ter dEle, amém? Quanto mais você desejar isso, mais você se movimentar, mais Ele vai te dar, e há uma importância nisso, fica tranquilo que eu já vou terminar, vai lá no capítulo 2 agora, minha água está aqui, a palavra diz, e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, e que no outro tempo, andasse segundo o curso deste, quem é que determinava o curso? O mundo, agora que eu estou em Deus, quem é que determina o curso? Deus, mas existe um curso, segundo o princípio, o príncipe, das potenciais do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, pensamentos tem vontade, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo, em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo, Jesus, o que que a palavra está dizendo? antes de você, se entregar ao Senhor, você vivia pela vontade dos pensamentos, você vivia pela vontade da carne, agora não, agora há uma sabedoria, que toma os teus pensamentos, e você não anda mais, por aquilo que você pensa às vezes, ou aquilo que você pensa apenas, você anda por aquilo, que o Senhor diz a você, você anda através da intervenção de Deus, através da sua vida, você agora não está desejando agradar apenas a sua carne, não, você está ali sendo levado pelo Espírito, aos lugares onde o Senhor quer que você vá, e você começa a ter acesso às regiões celestiais, e você começa a mexer, com o universo espiritual, você entende isso? e você pode ter, um nível de liberação muito maior, do que tinha antes agora, então você sai das ceras só do pensamento, irmãos, quantas vezes as pessoas vêm com dúvida, que a gente vê que é apenas um pensamento, não uma revelação, aquilo não está de acordo com a palavra, e às vezes brigam, se isolam, por pensamentos, por vontades de pensamento, por vontades da carne, quantos estão comigo? dois, glória a Deus, estou ficando mais animado, e saber que há duas pessoas comigo, aqui, aleluia, glória a Deus, agora vai lá em, Efésios 4, e eu vou terminar com isso, dando uma pinceladinha só nisso, versículo 11, a palavra diz, e ele mesmo deu uns para, apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e mestres, querendo o que? o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, todos no hebraico é todos, até que todos cheguemos a unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, você lembra que eu falei, que o que muda é andarmos com Cristo, é nos aproximarmos de Cristo, qual é a ferramenta que ele usa, para entendermos a totalidade, daquilo que há em Cristo, os cinco ministérios, que foi o que nós acabemos de ler, até que todos cheguemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, para que servem os cinco ministérios? para nos levar ao conhecimento do Filho de Deus, para compreendermos quem é Cristo, de forma geral, todos os ministérios, tem essa característica, de levar a Cristo, amém? de trazer edificação para a igreja, crescimento para a igreja, não divisão, não confusão, vamos começar pelos apóstolos, quais são as características, de um camarada que recebe a porção do apóstolo, e é importante lembrar, que quem dá essas porções, quem libera esses ministérios, é o Senhor, não é você que escolhe o ministério, é o ministério que te escolhe, amém? é ele que já tem preparado para você, um apóstolo é aquele que, que vai, que é enviado, a característica de um apóstolo é o seguinte, ele não para em uma igreja, eu acho interessante, às vezes quando eu chego de viagem a algum lugar, as pessoas batem aí na minha escola, e falam assim, pastor, eu vou te apresentar o apóstolo, apóstolo, fulano de tal, eu nem sei quem é, mas massa, vamos lá, e o apóstolo, fulano de tal, nunca saiu da sua igreja local, e eu tenho que aguentar isso, não irmãos, a característica do apóstolo, ele não é um cara local, ele pode até cuidar de uma igreja, mas ele não vai parar, o camarada vai chegar, cadê o apóstolo, está viajando, 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 mas ele não chegou de viagem, chegou, mas foi de novo, essa é a característica, e é interessante que, quando o cara tem esse cargo apostólico, quando ele chega no lugar, parece que as peças vão para o lugar, que é uma característica do apostolado, ele chega e parece que as pessoas destravam, agora deixa eu te fazer, entender uma coisa, o apóstolo não é aquele camarada, que tem todas as unções, a palavra diz isso, não, essa besteira de dedão, que toca em tudo, ah meu irmão, não tem paciência para isso, se você recebe, o ministério de Deus, você tem mais quatro deficiências, são cinco ministérios, então se você é um apóstolo, você precisa de um pastor, meu camarada, porque você vai estar viajando, viajando, quem é que vai cuidar das ovelhas? aquele é um pastorzaço, meu irmão, ninguém fala, eu falo, temos que valorizar os nossos pastores, amém? nós temos que valorizar, não vou elogiar muito, porque, não vai ficar bobo também, e eu, né, tenho que cuidar, aleluia, meu cabelo é lindo, mas, ele precisa dos outros irmãos, ele precisa que, os outros quatro, as outras quatro funções, dadas pelo Espírito, estejam com ele, ele precisa estar rodeado, ele não é autossuficiente, nenhum ministério que Deus dá, nos torna autossuficientes, para essa bobiça, amém? não estou falando só para vocês, ah, vocês não sabem o que é bobiça, eu não sei explicar o que é bobiça, uma coisinha boba, muita coisa boba, junta é bobiça, e aí, tem outro aqui, ministério, profetas, ah irmão, profeta, deixa eu falar os profetas, profeta não é um bicho esquisito, geralmente, lá no Brasil, tem uma época, que os profetas, queriam deixar, profetas, tinha a barba a crescer, andava de chinelo, e não se socializava, com ninguém, eu acabei de vir do monte, deixa de ser mané, como o ministério, pode levar ao isolamento, porque profeta, tem essa tendência, profeta, ele acha que ele é mais espiritual, que a igreja, ele é mais espiritual, que o pastor, ele é mais espiritual, que o apóstolo, eu tenho as revelações, sou profeta, mané, mané, o profeta é profeta, quando ele discerne, os tempos, da palavra de Deus, os acontecimentos, e ele traz isso, para o corpo, edificação, e as pessoas conhecem mais a Cristo, através desse ministério também, o legal, é quando a gente está tudo diferente, mas junto, isso é corpo, você já pensou, se a minha mão fosse igual o meu pé, que coisa estranha, você não viu meu pé ainda, amigo, a diferença, mais importante, é que estejam juntos, em comunhão, como um só, na presença dele, não adianta, irmão, se alguém te convida, para fazer uma reunião, separada, para falar mal dos teus pastores, não vá, isso não é de Deus, isso é plano de Satanás, para repartir o corpo, porque tudo que é de Deus, traz para a comunhão, traz para o meio da igreja, traz para o coletivo, se não for o Espírito Santo, atende depois, tá irmão? Traz para o coletivo, agora, tem evangelista, que entra em Cristo também, aí ele começa a querer montar, grupinho separado, sem falar com a sua liderança, você entende irmão? Vamos parar com isso, traz para dentro, você não consegue ir não, aí quer exigir do pastor, outra coisa que acontece, o profeta quer exigir do pastor, que ele se movimente, como um profeta, ou do apóstolo, ou de qualquer outra função, o evangelista também quer, não, mas o pastor tem que ir para a rua, o pastor não tem que ir para a rua, o pastor tem que cuidar das ovelhas que vem, e as vezes ele não vai, ah, mas eu fico machucadinho, dodózinho, porque o meu pastorzinho, não vem, no meu evangelismozinho, que bonitinho, ah, mas é um apóstolo, não interessa, mas eu não sou líder da casa, quem é líder é ele, e eu aqui, eu me submeto, ao que está na vida dele, isso é importante, vem cá aqui, por favor, pastor, amigo, a gente brinca, porque tem liberdade, irmão, se tiver, a gente brinca também, aleluia, que tem que ir, o que você tem? o que você tem? e aí o que você tem?